A sua opinião com relação a essa questão da pandemia, se foi estratégico para derrubar a economia dos países? Eu não posso falar isso. Você existe, os países se preparam para a guerra. Ficar com bombas, né? Aí tem a guerra nuclear, bacteriológica, o pessoal mexe com o vírus laboratório. Pode ter escapado isso aí. Essa questão que eles falam... Não pode ter escapado. A questão que eles falam muito em ordem mundial... Não, isso existe, lógico. Eu não quero entrar em detalhe aqui. Se não tivesse ninguém gravando aqui, eu falaria mais coisa. Quando eu estava gravando, eu vou tentar falar. Por que chamamos ele de mito? Muitos dizem que Trump é o cara. Eles não conhecem o nosso mito. Ele fez sua campanha e ganhou a presidência da república usando um aparelho de celular. Enquanto Trump tem maioria no Senado e o STF dividido, ele é minoria na Câmara, no Senado e no STF. Não existe grande mídia conservadora no Brasil. Ele enfrenta 32 partidos de oposição e 11 ministros de oposição no STF. Foi traído por diversos políticos que usaram seu nome para se eleger. E a pior de todas as traições, o marreco da biografia. Em 18 meses, ele já enfrentou... Rebelião nas prisões do Nordeste. Desastre de Brumadinho. Olho no nosso litoral. ONGs tocando fogo na Amazônia. E no Covid, o STF tirou seus poderes, passou tudo para prefeitos e governadores. Contra tudo e contra todos, nós temos o maior número de curados do mundo. Record de 500 dias sem corrupção. Record nas exportações. Record nas vendas no varejo. Rodovias consertadas depois de 40 anos. Água finalmente no Nordeste. Tudo isso com apenas um apoiador. Você, povo brasileiro. O nosso presidente Bolsonaro é tudo, né? É o nosso presidente, juntamente com o Mourão. Estão fazendo uma gestão maravilhosa, espetacular. Quebrando todos os paradigmas. Um homem de Deus. Um homem que está lá realmente enfrentando a tudo e a todos. E ele será exatamente o nosso Norte. Vamos fazer convênios e acordos. E aplicar o dinheiro que tem. Porque quando vem pra cá o dinheiro, eles aplicam mal. Ou jogam fora ou roubam. E isso não ocorrerá com o Levi Fidel, que será uma sintonia fina espetacular. Com o Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem muito apoio popular. Ele tem muito apoio. Esse apoio é visível não só nas redes sociais, como nas ruas. Ele consegue mobilizar militantes de rua. Então, o sistema, ele está querendo castrar o apoio do Bolsonaro. Primeiro, calando a voz dos youtubers. Dos influenciadores digitais. Eu perdi mais de 15 vídeos. Só no mês passado, eu perdi mais de 15 vídeos. Mostrando como é que estavam os hospitais aqui em São Paulo. Ainda perdeu pouco. Porque teve gente que foi presa. As pessoas tiveram suas casas invadidas. Eles fizeram uma devassa. Levaram laptops, computadores. Era troco de nada. Isso é revoltante. E a segunda perna do apoio do Bolsonaro são as ruas. Então, quando as pessoas pagam lideranças de torcidas organizadas pra abraçarem a causa antifa, o objetivo é claro. Eles querem dar porrada nos senhores, nas senhoras, nas famílias que vão pras ruas manifestar apoio com o Bolsonaro. Se ele não tiver visibilidade nas ruas, nem na internet, acabou o ponto de apoio e sustentação do Bolsonaro. É esse, no final das contas, é essa, me parece, a finalidade desse ressurgir aí do movimento antigo. É evidente. É isso. Você não vê com bons olhos esse governo do Bolsonaro? Ele não vai conseguir sair dessa armadilha aí que você fala aqui dos banqueiros internacionais? Olha, Alindo, não é questão de ver com bons olhos ou maus olhos. Eu vou repetir o que eu falei aqui pra que não existam dúvidas. O Bolsonaro, o Lula, a Dilma, esse pessoal todo aí da República aí são apenas os fantoches. Quem controla são os banqueiros internacionais. Agora, se eles estão dispostos a confrontar os banqueiros internacionais, eu acho difícil isso daí. Acho difícil, porque o sistema financeiro internacional tem vários mecanismos pra controlar os governos das nações do Ocidente. Então, acho difícil ele fazer alguma coisa. O Bolsonaro, falando especificamente do Bolsonaro, ele precisa tomar uma atitude mais radical, ele precisa realmente cumprir a Constituição, que não está sendo cumprida. Nós tivemos problemas aí com o STF, vocês viram aí, tivemos problemas com o Congresso. Então, me parece que existem vários problemas aí colossais que precisam ser resolvidos imediatamente. E talvez com medidas mais incisivas, com a participação das Forças Armadas, talvez. Porque pode acontecer, inclusive, uma quebra institucional com uma guerra civil, o que seria péssimo pra população brasileira. Então, nós vemos dessa forma. O governo Bolsonaro, ele está utilizando um lema, que é um lema integralista. Deus, Pátria, Família. Esse lema é um lema integralista. Então, ele se apropriou desse lema e está utilizando isso daí. Eu volto a dizer que o senhor Bolsonaro, o senhor Lula, o senhor Fernando Henrique, o senhor Sarney, isso daí são só os fantoches. Fantoches. Quem domina são os banqueiros internacionais. Vou bater nessa tecla novamente. O governo Bolsonaro, entre aspas, ele está ainda se enquadrando naquilo que ele vai fazer. Me parece que ele está um pouco perdido ainda. Ele vai precisar tomar uma atitude mais radical. Talvez uma quebra institucional ou uma quebra política. Porque, senão, talvez vai acontecer um problema, uma catástrofe. de repente até uma guerra civil. Estou falando de guerra civil. A situação se encontra nesse patamar.